Quis Meu corpo Pagou Mil reais Cafetão, o meu dinheiro é seu Eu me apaixonei, apaixonei pelo meu cafetão Agora estou fodida, vou perder meu ganha-pão Eu era uma puta de esquina Rodava a bolsinha a troco de uma cerveja Tomava crato com as amiga Era apedrejada na porta da igreja Uhul, eu fui enganada para vir para o Brasil Falaram que eu seria uma modelo famosa Cheguei a provir a escrava sexual Fazia qualquer coisa a troco de esmola Venha abusar, venha abusar, abusar de mim Eu me apaixonei, apaixonei pelo meu cafetão Agora estou fodida, vou perder meu ganha-pão Eu te amo Eu quero fugir, quero fugir pelo meu cafetão Quero te dar meu corpo e o meu coração Eu te amo Eu me apaixonei, apaixonei pelo meu cafetão Agora estou fodida, vou perder meu ganha-pão Eu te quero Eu quero fugir, quero fugir pelo meu cafetão Quero te dar meu corpo e o meu coração Eu te quero Venha abusar, venha abusar, abusar de mim Venha abusar, venha abusar, abusar de mim Uhul, ele me encontrou na sarjeta Sozinha, desmaiada no chão Tendo uma overdose de piroca Ele me salvou e me deu abrigo Uhul, ele me salvou da escravidão Me tirou da rua e me levou para sua mansão Conheci várias amigas e trabalhavam juntas Neste lugar eu nem me sentia puta Conheci o seu jeito de me proteger De me fazer escrava e trabalhar para você Me faz ficar perdidamente apaixonada Sou pensuante e é mais nada O que quer você ser pra mim? Eu me apaixonei, apaixonei pelo meu cafetão Agora estou fodida, vou perder meu ganha-pão Eu te amo Eu quero fugir, quero fugir com o meu cafetão Eu te amo Eu me apaixonei, apaixonei pelo meu cafetão Agora estou fodida, vou perder meu ganha-pão Eu te quero Eu quero fugir, quero fugir com o meu cafetão Quero te dar meu corpo e o meu coração Eu te quero Quis Meu corpo Pagou Mil reais Quis Meu corpo Pagou Mil reais Cafetão Eu me apaixonei, apaixonei pelo meu cafetão Agora estou fodida, vou perder meu ganha-pão Eu te amo Eu quero fugir, quero fugir com o meu cafetão Quero te dar meu corpo e o meu coração Eu te amo Eu me apaixonei, apaixonei pelo meu cafetão Agora estou fodida, vou perder meu ganha-pão Eu te quero Eu quero fugir, quero fugir com o meu cafetão Quero te dar meu corpo e o meu coração Eu te quero Porque eu tinha que me apaixonar logo por você Você é mais que meu patrão, é meu dono Porque agora eu só penso em te ter Me toco pensando em você e o meu sono Vem abusar, vem abusar, abusar Tchau, 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 tchau